Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, né, meus amores? Como que está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui mostrar as minhas orquídeas. Sabe, gente, que quando eu posto vídeo que é de orquídeas e outras plantas, o pessoal não assiste muito. Não gosta, né? Gosta mais de ver as rosas de espinha e as rosas de deserto. Mas tudo bem, né, gente? É um gosto da pessoa, a gente não pode estar questionando. Então, gente, eu vim mostrar essas bebês aqui, que tem cinco aqui que eu comprei e ainda não mostrei. Eu comprei hoje, está com oito dias, né? Eu e meu esposo comprar. Essa aqui eu já mostrei, né? Essa aqui, lindona. Que eu falo que tem um labelo diferente, né? E agora eu esqueci o nome da bichinha, gente. O dia que eu mostrei, eu anotei pra mim falar pra vocês. No seu que, lips. Uma coisa assim. Mas às vezes até no final do vídeo que eu lembro, né? Então, gente, vamos lá. Aqui, em Uberlândia, é comum a gente achar faleonópolis pra comprar, até em supermercados, né? Em alguns supermercados a gente encontra. E também tem muitas gardenes aqui, né, gente? Floriculturas. Muitas mesmo. É uma cidade que tem muita variedade de comércio pra vender planta, mas, porém, vende as plantas muito caras, né? Eu falo que as plantas aqui são muito caras. Vamos supor, uma dessa aqui, gente, ó. Aqui sai a R$75, né? Dependendo de onde a gente compra, tem lugar que vende mais caro. Uma dessa, com duas artes, né? Aí, com uma arte, é R$35. Mas, essas que eu comprei essa semana passada, com a minha esposa, tava na promoção, que é de uma arte só, ó. Tava bem barata. E a gente aproveitou e comprou cinco, né? Eu tava à procura dessa aqui, gente, ó, fazer muito tempo. Uma toda amarela. Aqui, gente, ela parece verde. Assim, se a gente for perceber pelo tom de amarelo dela, a gente fala que é verde. Porque, ó, a outra lá que é amarela, tá vendo? Essa lá é amarela com labilo cor de rosa. E essa aqui, gente, é amarelo esverdeado, né? É um amarelo esverdeado, realmente. Ó, com labilo amarelo, olha. Observe que aqui, o botão tá verde, olha. E aqui, com abril agora, tá bem verdinho, ó. Mas, com o tempo, ela vai ficando amarela, gente, ó. Um amarelo bem clarinho, parecendo branco. Aqui, gente, a minha câmera, ela é bem ruim pra filmar. Então, ela não mostra a cor real, né? Hoje em dia, é difícil eu fazer um vídeo com a coloração boa. Vou sentar aqui pra ficar mais à vontade, pra mostrar pra vocês. Essa aqui também é outra lindona. Eu tenho uma aqui em casa parecida com essa, mas não é essa, né? Muito bonita, gente. Gostei bastante dessas manchas, ó. Né? Olha que linda. E, gente, elas todas vieram com botão. Ó, eu tava observando aqui hoje, que essa aqui já abriu os dois botões que tava. Aquela ali já abriu um, tem mais dois lá pra abrir, ó. Essa aqui já abriu um, tem só mais um. Essa aqui também tá abrindo este, falta este. E essa daqui veio toda aberta, né? Então, gente. Essa aqui, ó. Eu comprei ela, nem foi tanto pelo tom da flor, porque eu tenho umas bem parecidas com essa, né? Ela é um rosa, gente. Só que aqui tá parecendo lilás, só que ela é rosa, gente. É um rosa mais bebê. Só que a minha câmera muda totalmente a cor, né? A coloração. E tá bem bonita. Ó, o labelo dela é bem grandão. Eu comprei porque, gente, a flor dela é bem grandona. A flor dela é maior que todas as outras aqui, ó. Né? E o labelo dela também, gente, ele é diferente, ó. Assim, o formato é o mesmo, porém o labelo é bem grandão, ó. Esse aqui já é mais fechadinho. E essa aqui é do labelo aberto, olha. Aquela é do labelo aberto, né? Aquela lá atrás também, os labelos são bem parecidos. Essa aqui, gente, tem um labelo bem escurão, não é? Que linda. Só que aqui não aparenta a coloração real dela, né, gente? Tipo assim, fora da câmera eu vejo uma cor e aqui eu vejo outra. E ela tem esse pontinho branco lá em cima do labelo, ó. Muito bonita, né? E tá aqui, gente. Essas bebezinhas lindas, maravilhosas. Gente do céu. É muito gratificante, né? As plantinhas. Essa aqui eu já tinha, né? Que eu já tinha mostrado e comprei essa. Essa. Aquela, aquela. E essa amarela, né? Que a gente comprou tem uma semana. E, gente, o... Gostei bastante de comprar essas orquídeas. Por quê? Elas são cultivadas... Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui, gente, é da casca de pinos, ó. É melhor do que o chip de coco, ó. Esse aqui é chip de coco, ó. Pedacinhos de casca de coco, né? Por quê, gente? Quando é só esfagno, misericórdia, é o pior substrato que existe pra cultivar orquídea. Tem vezes que a gente compra que vem só no substrato, né? Aí, gente, é difícil demais pra secar. Essa aqui é só casca de pinos, né? Parece que tem uns fiapinhos de chip de coco. Bem pouquinho, mas é mais a casca de pinos. Dá pra ver elas crescendo. Observa, gente, que dá pra mim ver todas as raízes, ó. Que tá nas laterais, né? Quando é esfagno, gente, as raízes ficam tudo entranhadas dentro daquele bolo de... Aquela... Eu falo é uma bola de esfagno, né? E acaba a gente não dando conta de observar as raízes. Quando você vai fazer o replante, tá tudo podre. Ó, esse aqui também é chip de coco, mas as raízes tá visível, ó. E tem muitas raízes, né? Tem até raiz seca aqui já. Mas já comprei assim, né? Olha ali, ó. O que que é raiz? Aí, gente, essas aqui eu só vou fazer o replanteio delas quando acabar a floração. Não sei quanto tempo vai durar, né? Porque elas mudam de ambiente. Pode ser que dura mais tempo, pode ser que dura menos. Mas se eu deixar elas mais tempo nesses vasinhos, elas vai durar mais a floração. Eu só sei que eu vou fazer o replanteio delas antes que a chuva acaba, né? Mas aqui chove. Até depois do mês de fevereiro, ela chove aqui, né? Nós estamos em dezembro. Então, vai dar pra mim curtir a floração bastante. Se chegar em janeiro, talvez pode ser que eu mude em janeiro ou fevereiro elas, né? Em dezembro eu não vou fazer o replanteio delas. Vou curtir um pouco mais as flores, né? Eu vou mostrar pra vocês a outra que tá em cima ali da mesa, enfeitando a mesa. Que é a que eu comprei junto com aquela lá que eu mostrei, ó. Essa é aquela linda, branca, do labelo cor de rosa. A amarela, gente, que eu mostrei, tem o labelo dessa cor, que eu comprei agora por último. Essa aqui, gente, é mais cara. Por esse motivo, ó. Dessas artes ser gigante, ó. Bem grandona. Aí eles vendem elas mais caras aqui. O povo aqui gosta de arrancar o couro em orquídea, principalmente nas paleonópolis e nas catleias grandes, né, gente? Essa aqui, meus amores, também abriu a flor, mas porém ela nasceu machucada, ó. Talvez seja por conta do transporte, quando a gente trouxe, comprou, né? Às vezes machucou. Mas aqui tinha essa aqui pra abrir. Essa abriu perfeitamente, né? Só essa ali de cima que veio machucadinha. Essas duas aqui, gente, ó, que abriu machucadinha. Mas não dá nada não, né, meus amores? O importante é que ela tá linda, maravilhosa. Também vai ficar um tempo sem eu replantar. Vou replantar junto com as outras, ó. Também casca de pinos, né? E, gente, aquela que era aquela alba de artes grandonas, tinha artes grandonas aqui, enorme, eu fiz a poda das artes. Por quê, meus amores, que eu fiz? Porque as flores já estavam tudo velha, passada, e eu queria dar um descanso pra orquídea, né, gente? Eu cortei as artes ontem, né? E coloquei canela, ó. Se você não tiver canela, pode colocar extrato de própolis. É melhor ainda do que a canela, tá? Hoje, quando eu fui fazer a rega, eu não deixei cair a água lá, só moiei a beirada do vaso e as raízes. Você observa que as raízes estão bem verdinhas, porque está molhada, gente. As pessoas falam que orquídea só deve ser regada quando as raízes já estão brancas, secas. Eu já discordo disso. Por quê, gente? Aqui em casa, toda vez que eu deixo as orquídeas chegar nessa situação, porque aqui é muito quente, a não ser que o clima da pessoa seja muito úmido, né? É que eu deixo isso acontecer, as folhas delas desidratam muito. Então, eu nunca deixo isso acontecer. Agora mesmo, no período chuvoso, fica assim, ó. O dia que chove, eu não rego. O dia que não chove igual ontem. Ontem não choveu, né? Deu só uns pouquinho. Hoje só deu uns pouquinho de chuva e não choveu, assim. Sabe quando aquelas gotas de chuva e não chove muito? Então. Isso aqui, gente, aqui dentro tem os moscotes e bocacha, ó. Eu também uso as tampinhas de refrigerante. Eu tô com um monte ali, eu tentei que ir fazer um vídeo mostrando como que eu faço as tampinhas de refrigerante pra colocar os adubos dentro. E, gente, eu vou retirar ela daqui pra eu mostrar pra vocês o negócio. Eu já mostrei esses dias, mas eu vou mostrar de novo. Olha. Elas são dois pés, né, gente? Da mesma espécie, da mesma flor. Ó. Que coisinha mais linda. Essas ponteiras aqui é desse pé aqui, ó. Ó. Quer ver? Aqui tem mais uma. E lá na... Na... Como é que chama, gente? No vegetal dela, ó. Já veio uma, ó. Tá vendo? Tá vendo, gente? Como que as plantas são muito interessantes? É... Umas desenvolvem mais rápido, né? Olha quantas ponteiras. E a outra nem sinal de ponteira. Nem sinal. Muito interessante. Né? É... Igual essa rosa do deserto, né, gente? Um aça e raiz, mas a raiz não. Então, flor mais rápido e outras demoram mais. E olha, gente. O dia que eu mostrei, essas folhinhas tá pequenininhas. Ó, então, que as já cresceram. Tá nesse vaso de cerâmica. Isso aqui, gente, é enxofre, ó. Hoje mesmo eu quero ver se eu bato enxofre nelas de novo. O enxofre, gente, se não for na época de chuva, pode bater uma vez por mês. Se for no período daquele período de chuva, acho que chove praticamente todo dia, gente. Se você bater duas vezes na semana, é melhor ainda. Porque o enxofre vai proteger as orquídeas, né? Porque na época chuvosa, muito chuva. Essa aqui não, né, gente? Que essa aqui não pega chuva, mas tem a umidade, né? Essa aqui fica aqui dentro da área. As outras ficam na chuva lá fora. As que estão nos cachepôs. Essas aqui também eu ainda não pus na chuva. Mas, gente, é muito bom o enxofre, tá? E é bom também, de vez em quando, na época da chuva, menos uma vez por mês, fazer uma... Uma aplicação de acaricida ou fungicida. Justamente por causa das doenças aqui em casa, gente. É a mesma que eu uso na rosa do deserto, eu uso nas minhas orquídeas. O fungicida e a acaricida, viu? Funciona do mesmo jeito, né? A mesma aplicação. Tipo, a mesma medida, né? Quando vocês forem replantar nesses vasinhos, gente, o que eu faço quando eu vou replantar neles? E aí dentro, por baixo, a gente tem a gila expandida. Dali dá pra ver, ó. Por que tem esfagno nesse? Porque esse fica aqui na minha área. Então, ele seca muito rápido. Eu gosto de fazer, sabe o quê? Deixar ele de molho. Tipo, eu vou replantar amanhã, eu deixo de molho a noite inteira na água. No outro dia, ele amanhece encharcado. Isso é ótimo pra manter a umidade na orquídea. Porque quando a gente planta, antes de hidratar o vaso, o vaso seca mais rápido, né, gente? Seca mais rápido. Esse vaso, quando é na época de calor, ele seca rápido, rápido. Tem que regar todos os dias. Todos os dias mesmo. E é isso, gente. Vim apresentar as novas meninas, né? E mostrar aqui novamente pra vocês. Outra coisa, meus amores, uma coisa que eu aprendi muito no cultivo da Phaleonopsis, é o local que elas ficam. Tipo, eu tenho uma aqui, eu tô com ela aqui. Eu vou pausar aqui que eu vou pegar ela pra vocês, ver. Olha, gente, essa foi a minha primeira Phaleonopsis que meu esposo me deu. Ela tem a cor parecida com aquela, porém é bem clarinha. Essa aqui, gente, desde que meu esposo me deu, a gente replantou nesse cacheposo. E foi até meu esposo que fez, gente, um materialzinho bem ruimzinho. Pinos, né? Essas madeiras que a gente colocou bem ruimzinhas. Então, gente, na época a gente não tinha madeira boa mais, gente. O indicado é uma madeira boa, um cerno, né? Ou um roxinho, um empê amarelo. Essas madeiras. Mas quando a gente, no dia a gente não tinha, a minha esposa montou esse, né? Gente, essa aqui nunca pegou sol, ó. Fica aqui debaixo do telhado o tempo inteiro. Deu uma manchinha aqui, mas provavelmente isso é algum bichinho, ó. Que bicou. Não é doença. E, gente, ela fica super hidratada. Só que as que eu cultivo lá no orquidadezinho, que eu tenho um bem pequenininho aqui, ficava sempre desidratada. E meu esposo falou isso, falei, não tá certo, não tá certo. Nosso sombre de 80%, mas elas desidratadas. Sabe aquelas que foi pelancuda, que não tem firmeza? Desse jeito. Aí meu esposo falou assim, vamos fazer uma coisa? Vamos colocar mais um sombre de 50%. Aí você vai falar assim, ah, mas o 80% já não era ideal, gente. Pra essa, esse tipo de orquídea aqui não é, ó. Nem pra essa, nem pras vandas. As vandas não hidratavam as folhas por nada nessa vida. Apesar que aqui a gente já compra as vandas com as folhas desidratadas. Mas elas desidratou mais. Aí assim a gente fez. A gente colocou outro sombrete. Gente, vocês têm que ver. Depois eu vou fazer um vídeo lá, mostrando as de lá. a diferença das folhas. As folhas não adoeceu mais, né? Porque quando tava com o sol mais em cima, as folhas tava tudo ficando machada assim, ó. Aquela roda, que seria mais feia, né? E o vídeo já tá muito longo. Mas olha pra vocês verem a saúde que tá essa aqui, gente, ó. Isso aqui também é enxofre. Observa, gente. Que tem mais ou menos um mês que eu não bati o enxofre, ó. Porque essa folha aqui nova, ela não tá manchada, olha. Já era pra mim ter batido, né? Então já tá na hora. E quando começar aquela chuva, aquele inverno danado, gente. Ou menos duas vezes na semana. É ideal a gente bater o enxofre. Eu uso aquele pozinho ou o líquido. Tantos faz. O pozinho a gente passa no paninho pra não entupiar a bombinha, né? E, gente, essa tá com folhas gigantes, ó. E eu tô muito feliz, né? E raízes, ó. Ó. Que coisa mais linda. Tem mais raízes aqui de baixo, gente. Só que se você for pra minha ribar, pra mostrar, pode ser que machuque. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui pro canal mostrando as minhas lindonas. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!